Música Antes de mais nada, bem-vindo a casa de novo e parabéns por este jogo, já agora que visão global sobre esta partida e este regresso, Timão. Boa noite a todos. Está sendo um regresso que hoje correu bem, estamos felizes. A partida correu bem para a gente, entramos bem, começamos logo a fazer os primeiros golos. Começamos depois, abaixamos um pouquinho a nossa linha, mas depois corrigimos essa parte e depois começamos a nossa reação novamente e conseguimos dilatar o marcador. Já agora facia riscas claramente a ser o melhor golo da jornada, é um golo absolutamente sensacional. Como é que foi? O que é que te deu na cabeça para fazer uma coisa daquelas? Se vai ser o melhor golo da jornada, eu não sei, para mim não importa muito. O que importa é ajudar a equipa, mas é uma jogada habitual minha, estou sempre a fazer, nunca desisto, não vou desistir. E consegui picar a bola na primeira vez, era para ter sido penalti, o árbitro não marcou, mas na segunda vez eu consegui. O segundo, uma assistência de um velho amigo. Sim, é habitual também, é uma jogada que nós temos sempre e eu consegui fazer o gol. Já agora, que sensações neste regresso a casa, público a encher o pavilhão, grande ambiente como sempre e esta vitória muito importante nesta altura da época? Sim, é uma sensação grande. Quero agradecer aos adeptos também que me apoiaram sempre, estiveram sempre aí a ajudar a equipa e espero ajudar a equipa a continuar na Liga para lá. Já agora, tinhas essa noção de que toda a gente queria o teu regresso? Não muita, mas assim, mais ou menos, mas estou feliz aqui agora. Já agora, a época estava a correr muito bem, 19 golos no Barreirense, estava tudo a correr bem, até estes inúmeros problemas finais que tiveram, de facto, uma consequência difícil para todos os jogadores. Sim, estávamos a correr bem lá na nossa época, mesmo para mim, pessoal, mas aconteceu algumas coisas, mas pronto, não tenho nada a dizer sobre isso, porque também não quero entrar nada em acordo, discordância, nem nada disso. Espero estar feliz aqui e continuar na Liga ao placar e é esse o objetivo do Porto de Minas. Já agora, que palavras finais para este público que te desejava muito e que te vê de regresso a casa? Quero agradecer a todos, muito obrigado e espero contar com eles sempre dentro de casa e fora de casa e muito obrigado a todos. Muito obrigado, Fassi. Parabéns por este regresso aqui a Portimão, depois destes vários meses ao serviço do Barreirense, com 19 gols, a época a correr muito bem. Vamos falar agora com o técnico Pedro Moreira. Oh, Pedro, é uma exibição 20 valores, frente a um candoso muito forte, que fez uma, provavelmente, uma das melhores exibições da época. O jogo esteve muito dividido até 10 minutos do fim, mas aqui percebe-se muito bem, muito segura, muito sólida e faz uma grande exibição e arranca para 9-3 na primeira divisão. Quem diria, Pedro? Verdade, dar os parabéns a este público maravilhoso, que hoje, mais uma vez, incentivou-nos a mais uma excelente vitória, uma importante vitória. Estes três pontos são muito importantes, que acabamos com o objetivo mínimo, que eu tinha dito, o mínimo tinha que ser 12 pontos. E tínhamos dito, Luís, que na divisão ia ser um jogo bastante difícil. O candoso é uma excelente equipa, apesar de ir nos lugares lá de baixo, tem uma grande equipa, bons jogadores. Também o Porto Invenenso lá andou, e não era por isso que o Porto Invenenso não era forte. E o candoso é uma equipa que sabe defender. O Porto Invenenso teve algumas dificuldades logo no início, graças à organização defensiva do candoso. Mas o Porto Invenenso já é uma equipa mais madura, já tem jogadores mais experientes, já passou as dores de crescimento da primeira liga. E hoje em dia o Porto Invenenso já sabe fazer circulação, quanto tem que fazer, já sabe a se dar quanto tem que fazer. E acho que o Porto Invenenso foi dono do jogo nas duas partes. Se não estou a erro, o candoso em cinco rematos faz três golos. É uma eficácia tremenda, e na segunda parte faz um remato e um gol. Mas é verdade, o Porto Invenenso tem muito fluxo ofensivo. Hoje não foi dois jogos que o Porto Invenenso teve mais oportunidades. Mas fele e fele muito bem o Porto Invenenso, quando chegou à baliza, fez gols. E também acho que o guarda-reje do candoso acaba por ser o melhor jogador na segunda parte. Se não, ainda o resultado era mais volumoso. Mas dar os parabéns ao candoso, depois lutou. O valorizou onde já está a vitória, porque o candoso não é uma equipa fácil. É uma equipa que adormece, mas acelera bem o jogo quando tem que acelerar. E hoje o Porto Invenenso sentiu isso, e tu perdias bem. Então, às sete ou cinco minutos, a segunda parte estava apenas três, dois. Mas depois o Porto Invenenso, lá está. Este fluxo ofensivo, esta qualidade, e o FACI também vai aumentar isso. O Porto Invenenso soube acelerar, soube pressionar nos manchats. E o candoso, acho que animicamente foi abaixo. E o Porto Invenenso aproveitou-lhe muito bem, com grande eficácia. E acho que o resultado de 9-3, nada é exagerado para aquilo que se passou. Houve grandes momentos neste jogo, mas muito importante aqueles momentos em que o candoso reduz para 2-1, para 3-2, para 4-3. E nessa altura a equipa manteve-se calma, manteve-se serena, manteve-se segura, manteve-se a jogar o seu futsal. E isso foi muito importante. Sim, é verdade. Tivemos muito bem organizados defensivamente, e não tão bem organizados ofensivamente. A nossa primeira linha de pressão hoje não esteve tão ativa. Houve ali alguma oscilação entre a primeira e a segunda linha, dando alguma liberdade de movimento aos jogadores mais talentosos de ele. E sentimos alguma dificuldade aí, até acertar. Porque o candoso, que é uma equipa que quando sente a liberdade, são jogadores muito rápidos nos corredores. E acho que a gente, e depois quando acertamos, a partir do 4-3, o Porto Invenenso teve de subir as linhas, identificámos onde é que estávamos a cometer os erros. E acho que a partir daí o Candoso já não conseguiu construir. Conseguimos começar a roubar bolas. O Candoso teve de baixar mais linhas, o Porto Invenenso subiu as linhas. E foi a partir daí que acho que passa a história do jogo. Um Porto Invenenso mais acessível na primeira linha. O Candoso a jogar mais no direto. E eu não conseguir a jogar no apoio, com alguma dificuldade. E acho que a vitória acaba por ser justa. Mas hoje também não foi uma divisão tão boa do Porto Invenenso. Já tivemos grandes divisões. Mas hoje foi um Porto Invenenso ansioso. que sabia que vinha com o Candoso e em caso de derrota ficávamos a dois pontos. Por isso também sentimos alguma ansiedade, sentimos os jogadores com algum nervosismo. Mas isso faz parte do... O importante é o 9-3. Não é fácil. O Luís, como frisaste, acho que a equipa, acho que sete jogos tinha sete derrotas e as pessoas agora de repente, qualquer jogo em casa, o Porto Invenenso faz sete golos. E hoje, mais que marcar nove, só sofremos três. Por isso, é este o caminho. Nada está a ganho. Mas depois do início do campeonato menos, bom, acho que há que dar os parabéns a esta maltinha. Porque em cinco jogos, ou seis, em 18 possíveis fés de 12, e perdemos apenas com o Braga. Por isso, nada mal. Nada mal a continuar. E acredito que vem uma segunda volta, onde o Porto Invenenso vai se querer informar ainda mais e não vai cometer os erros que cometeu nesta primeira. Finalmente, vários jogadores em grande nível. Paulinho com grandes assistências. Filipinho também. Rocha Sato, verdadeiramente imparável. Três golos e uma exibição fantástica. Fácil faz dois golos. E um deles, oh Pedro, é o golo do ano, não? É verdade, o Fácil é isto. O Fácil tem essa magia. O Fácil enfrentava o Luz aquele jogador que não treme. E acho que fica um penáltico com uma grande jogada do Fácil. São os árbitros que ainda viram neste pavilhão, onde o Fácil cabe bem o guarda-redes. E também era um excelente gol, mas o último gol do Fácil é um toque de magia. É essa tal qualidade, essa magia que o Fácil vem acrescentar a esta equipa e o Rochado. Acho que o Rochado e o Fácil... Não este ano estão a trabalhar melhor os dois do que o ano passado. Trabalhei com eles o ano passado, os dois. Mas este ano há um maior entendimento e a equipa não oscila tanto. O Rochado sai, o Fácil entra e vejo que a dinâmica continua. E isso é muito importante. Acho que é continuar a trabalhar. Porque se estes dois estiverem bem e o resto da equipa estiver bem, vai ser difícil para qualquer equipa conseguir pontuar aqui. Agora, o objetivo é pontuar fora de casa, claramente, porque em casa já estabilizamos emocionalmente, mas fora de casa ainda estamos a cometer muitos erros. Por isso temos que reparar isso e retificar o mais rápido possível para dar alegria a estes adaptos e patrocinadores que têm sido únicos nesta caminhada. Finalmente, Pedro, já não conta muito olhar para baixo, mas o Rolentos perdeu em casa frente ao Braga. Finaliza esta volta com oito pontos de avanço. É uma margem segura para começar a olhar para cima? Ainda não. Ainda falta 39 pontos. O Porto Iminense está a 32, 33 da mão na tensão. Sabemos que isto há cambalhotas. Certeza e seguramente o Bolognense também se vai reforçar. Mas se formos ver, como já falamos há um mês de hoje atrás, a situação que o Porto Iminense estava, claro que tem uma margem de oito pontos sobre os meios de adversários diretos. Claro que agora temos que olhar mais para cima e não tão para baixo. Acho que a gente pode chegar aos lugares primeiros, mas sabendo que atrás de nós ainda há um Bolognense e um Candozo que vão querer ir buscar alguns pontos. Mas agora acho que é trabalhar jogo-jogo e saber que não podemos cometer 0 como cometemos com o Bolognense e que ainda vamos ganhar 3-0 para tentar dar uma alegria a estes adaptos. Como eu digo, o Porto Iminense é uma equipa que para mim tem que estar nas oito primeiros. Está bem que é o primeiro ano, muita inexperiência, mas a qualidade do jogo que o Porto Iminense tem vindo a apresentar, sem medo de acarar cada adversário, merecia estar uns lugarzinhos acima. Mas nem sempre a melhor equipa ganha. Ganha a equipa com mais experiência e quem faz mais golos. E o Porto Iminense nessa parte tem sido muito inexperiência e foi falhado de muitos golos. Acredito que juntos vamos melhorar. Espero que agora com o Sporting possamos crescer mais um bocadinho, com os melhores é que crescemos, mas sempre ali com um olhinho também para tentar ganhar, porque em casa nada é impossível. Já vimos equipas como o Elétrico, o Fundão, todas as equipas que jogaram a gente que o Sporting tiveram ganhado e o Porto Iminense também pode sonhar. Sonhar ainda é à borra, por isso vamos trabalhar para o Sporting. Cientes das adversidades e que vai ser muito difícil, mas não será impossível. Por isso espero que os adeptos compareçam em força, porque certeza que o Porto Iminense vai deixar uma melhor imagem do que deixou lá no Sporting, por isso espero que domingo às quatro compareçam todos em força. Ninguém vai faltar esse jogo, vai ser um jogo de casa cheia, ninguém quer perder essa partida frente à equipa do Sporting. Nesse jogo, sem dúvida, aguardado com muita expectativa e vamos falar com um homem que está numa forma absolutamente sensacional, André Rochato, que grande joga, três golos e uma data de promenores fantásticos. Levantas-me dois dedos, aquele lance do carro e da bola, creio que não entrou, que bateu nos dois portos. É dele, é dele. É dele, ok. Fala-me sobre o jogo. Bom, a partida foi antes de mais inaltecer este público fantástico que temos de acompanhar nestes momentos difíceis. Jogar na Primeira Liga no início não foi fácil, temos de começar a evoluir jogo a jogo e agora pensamos bem. Estamos bem, estamos a fazer um bom futsal. Em relação a este jogo, nós sabíamos que o Andorzinha cá era como se fosse uma final para eles e para nós também. Entramos bem no jogo, penso que a seguir a 1-0 acabam por baixar um pouco as linhas. Mas depois o jogo, acho que em si, não foi um grande jogo da nossa parte, mas o jogo também é o resultado. Mas o Mersinos vai ser, isso sem dúvida. Mas acho que foi uma vitória justa da nossa parte. O Rocha está em grande forma, não só fisicamente, também tecnicamente, com vários golos, com movimentos à grande pivô. Como é que está a ser uma época em que finalmente não tens lesões e podes estar sempre a treinar no topo e a jogar no topo? Sim. Todas as épocas que eu comecei, ou era o joelho, ou era a faixa plantar, sempre foi alguma coisa, estava suspensa. Também tive suspensa seis meses, há dois anos. Este ano, isto é o trabalho. Uma pessoa treina, está trabalhando e no jogo é que parei sempre mais forte. Em relação ao individual, acho que o coletivo super propenso ao individual, estamos bem quando a equipa está bem. Peço que seja mais por aí. Aquele lance, pareceu-me que a bola bateu no posto e depois no outro posto, e és tu que marcas. Explica-me, não foi assim. Não, não, a bola bateu no posto dentro, exatamente. O Caio Ruiz, escuta, bate num posto, bate no outro, mas quando bate no segundo posto, a bola já bate dentro. Ok, André. Então, golo ao Caio Ruiz. Muito obrigado por esta entrevista. Após este jogo, 12 pontos, muito importante aquele momento em que parece que a casa cai, mas o Presidente agarra a casa e a mantém de pé. E a partir daí, a equipa arranca para quatro vitórias, unida, fortalecida. Que balanço desta volta? Olha, é um balanço positivo. Um momento de felicidade, porque estamos bem, estamos a jogar bem. Não há dúvida que passamos momentos difíceis, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Nós não tínhamos experiência, a equipa vinha de uma segunda liga que não tem nada a ver com a primeira liga. Eu não tinha também experiência do futsal, por isso também não pude acrescentar muito valor. E as coisas, no princípio, começaram a tremer. Também como já há muitos anos, sabia que as coisas iam dar a volta. O que é que fizemos? Foi estabilizar, dar garantias ao... Boa viagem. Dar garantias ao treinador e ao grupo, que acreditávamos, por isso para ninguém insistir, juntarmos ainda mais e arrumar a casa. O que nós fizemos foi arrumar a casa, tivemos que fazer alguma substituição de alguns jogadores, dar mais experiência, e hoje temos uma equipa que já sabe aquilo que é andar a fazer dentro de campo, e por isso acredito que vamos passar a um resto de época tranquilo, sempre com os pés muito pacientes no chão, porque isto não há de ver que estamos com uma diferença de oito pontos, mas isto na futsal, rapidamente as coisas viram. Mas acredito que... Aliás, estamos melhor conquistados. E foi muito importante algumas intervenções cirúrgicas, mesmo em termos de jogadores, mas é curioso que geralmente quem está em pânico aumenta o número. Aqui fez-se ao contrário, e fez-se de forma muito cirúrgica, muito correta, unindo mais e mais e mais a equipa, reforçando o espírito familiar, e escolhendo muito bem a partir de uma ideia. Sim, mas isso no fundo é a minha obrigação, a obrigação de quem manda, e de quem já tem experiência, que eu já tenho uma experiência muito grande disto, do futebol profissional, e sei como é que é. Nos momentos difíceis o que temos de ter é uma conversa com o treinador, fazer-lhe ver que ele tem capacidade, e a prova que está é que ele tem capacidade. É a revelação, se calhar, a principal revelação da equipa é a do treinador. Quero dar aqui mais uma vez uma palavra de conforto ao Pedro, que ele tinha que acreditar nele, e ver que aquilo que ele estava a fazer estava bem feito, e depois foi unir as pessoas, e ver quem é que não estava bem dentro do espírito, e criar aqui um espírito de família, que é aquilo que está aqui dentro, e buscar dois ou três jogadores, que não só como jogadores, mas também como pessoas, é que nós olhamos, e o Estado dá frutos, para saber, e conseguimos também que o Fácio voltasse, foi um jogador que também potencia no fundo ao grupo, no fundo estamos felizes, e penso que os sócios do Porto Iminense, e todos os simpatizantes, e que gostam do futsal, estão felizes, e espero que agora, quando começarmos a jogar no novo pavilhão, tenha muito mais capacidade, muito mais espectadores, que isto comece a criar uma onda ainda maior, e que levem bem alto o nome do Porto Iminense, e da cidade de Porto Iminense. Finalmente, que chamada para este jogo, frente ao Sporting, vai ser no Arena, que logística vai envolver este jogo? Isso que vai ser um jogo igual aos outros, num pavilhão maior, em que vai levar mais pessoas, e que a logística irá ser a mesma, o que eu espero é que as pessoas, venham ver o jogo, e que ganhem apetite, de voltar a ver outros jogos, e é isso que nós queremos, e criar o futsal, que também é uma bandeira muito forte, do Porto Iminense. É isso que é a nossa grande aposta.